Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Sniper do sertão aqui galera, olhando o rastrão cobra ali Carabina, Ratsun Strike, Edge, Luneta, não sei que Luneta é essa galera Aqui foi um presente que eu ganhei, um presente que eu ganhei de amigo meu Aqui caça comigo Constantimento Jack, o que inicio a abertura do vídeo passado, o vídeo de domingo Essa Luneta praticamente ele me deu Mas, vamos lá, vamos descer ali pra baixo, vamos lá pra lagoa Ai, achei, tá vendo meu pé não, danado, tá cego Vamos lá dar uma pescadinha hoje Hoje tá muito quente galera, muito quente mesmo Vamos ver se a gente pega alguma coisa ali Eu não ia gravar hoje Por conta que tá muito quente, eu tô com muita dor de cabeça Mas, eu lembrei que eu tinha, tinha falo ontem que eu ia mandar um salve pra uns amigos meus Então eu resolvi vir gravar Eu vou tentar ficar no mato o máximo que eu puder Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa Enquanto eu estiver aguentando a dor de cabeça, eu tô no mato Vou evitar fazer disparo com a carabina Já por conta de recuo Pra não piorar mais ainda a dor de cabeça Eu ando com a carabina, mas por conta de De prevenção Algum Algum guará pode querer se meter a besta e não tem Se não tiver outra forma de me defender Posso fazer um disparo Mas, com fé em Deus, não vai ser preciso Aqui, vez em vez ou outra, aparece onça Carabina de chumbinho, mata Mata Depende do lugar que acertar, né Depende muito do lugar que acertar, mas Deus me livre Nossa, eu vim pra cá pro meu lado Ela pode botar a boca no cano, eu disparar ainda é Por conta do nervosismo O vídeo hoje não vai ser muito longo não Ele já tá com 3 minutos Eu não quero que ele fique mais longo do que 5, 6 minutos não Opa Vamos lá galera, daqui a pouco a gente volta Tô aqui, ó Pra ver se eu pego isca Pegar lambari Bora lá galera, eu ia pegar isca ali atrás Só que daí, olhando Olhando pra ver o melhor lugar Pra ser mais rápido Eu vi uma estilápia Uma estilápia bem ali naquela pedra Na verdade isso ali não é pedra Isso ali é barro Aí É barro, ele é muito resistente Esse material, esse troço ali Ele fica igual uma pedra A estilápia tava aqui Eu quero ver se eu consigo filmar alguma pra vocês verem Tá secando aqui Diminuiu um pouco A lagoa tá sangrando menos Mas mesmo assim ainda tá descendo muita água Aqui ó galera Vem essa vegetação aqui Em cima da água Por conta da correnteza, né Correnteza empurra da lagoa pra cá Mas aí com o tempo ela some Do nada some isso aí É aí onde dá muita traíra aí embaixo Dá muita mesmo Aqui costumava passar muito tilápia Mas hoje não tá passando não Vamos ali pro pé da corredeira Pra gente pegar Poder pegar Os piabas, né Os lambari Olha as iscas Aqui na corredeira dá muito Olá galera Já Consegui pegar uma Segunda isca Consegui pegar essa Pra essa daqui eu mando um salve pra Marcelo Marcelo Matos Salve aí meu parceiro É galera Depois de muita luta A água tá muito fria A água tá muito fria hoje Consegui Consegui pegar mais uma Essa daqui eu vou mandar o salve pra César César Mauro César Vugo vento Vugo dente de urso Abração aí meu amigo Olha lá galera Mais uma trope de anzol Essa outra marroquinha aqui Essa daqui vai garantir o salve do Cissão Salve Cissão Gente boa Cuidado nos sapos Viu Cissão E galera Tô indo embora Não vai dar pra ficar muita dor de cabeça mesmo Vou soltar as trairinhas Peguei três Foram três salves Marcelo Matos Mauro César E pra Cissão Na soltura das trairinhas Eu vou mandar esse salve aqui pra Airon Tá lá no grupo Os snipers Vai embora Drogota Esse salve aqui ó Vai pra Cleiton Cleiton Ferraz Cleiton Tom 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 O caba tratante Trata as caçadas E depois dá pra trás Foi embora Essa aqui vai pra Arnaldo Lá do Ceará Fortaleza No Ceará Salve Arnaldo Vai embora Bichona Vai crescer Daqui um dia Eu já lhe pego Quando você tiver Maior Mandar mais um salve Aqui galera Pra Ai Tô doido de cabeça Na puta O sniper frota Cara Gente boa demais Galera Quem puder Vai lá no canal dele Dá uma força Com o cara lá Que o bicho é desenrolado Que é o macho O sniper Ceará 5.5 Outro cara bom Quem puder Dá uma força Aí lá E salve Aí meu amigo Mandar um salve Pro Oiticica Mais um parceiro O meu Sniper Bala de prata Salve Meu parceiro Mandar um salve Aqui pro meu parceiro De caça De pesca O Jack O Vugo Jaquinho Pé de pato E aí vai Cabeça de coité E aí vai Acabar Um salve pra Eu mandei pra Eron Pra Sissão Os caras do grupo Mandar um salve Pra Isaías Um salve Pra Jean Ah